Eu sou o deputado estadual Altair Silva e hoje o programa Na Estrada é comigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, deputado. Tudo bem, vereador Clémar? Tudo certo. Temos que trazer demandas aí do município para ti. Lá da IFAP, com certeza, né? Da IFAP também. Prefeito da IFAP. Isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos chegar. Como é que está o trabalho lá na IFAP? Então, deputado, a IFAP é um bairro que ele cresce e acompanha Chapecó, né? Fico feliz em o deputado sempre nos atender. Estamos aqui levando algumas demandas aí para que possa ser encaminhado ao governo do Estado. Vereador Clémar, um ponto muito assim que, digamos, me emocionou a passagem que nós estamos na condição de deputado aqui da nossa região foi a bandeira de defesa do Hospital Regional de Chapecó. Inclusive, na última semana, nós tivemos uma audiência com o governador Carlos Moisés com toda a bancada do ESC. O governo já está antecipando 14 milhões de reais para o hospital, que fez o enfrentamento da Covid, né? E que fez e vem desenvolvendo um trabalho importante. É um hospital que ele funciona praticamente 100% através do SUS. Eu recebi uma carta da dona Glenda Lunardi e família. A dona Glenda é esposa do doutor Romor Lunardi, que foi um grande médico, pecuarista, uma pessoa que participou muito da vida comunitária de Chapecó. já partiu para o mundo espiritual e, na condição de deputado, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade através dos deputados e sancionado pelo governador. um projeto de lei que denomina a nova ala, a ala nova do Hospital Regional do ESC, denomina a doutor Valmur Lunardi. Conte com a nossa parceria. Obrigado, deputado. Estamos na Assembleia exatamente para isso, para representar Chapecó e todo o grande oeste. Muito obrigado. E através de uma emenda parlamentar do deputado Altair, em parceria com a Prefeitura Municipal, nós fizemos a aquisição de mais uma viatura para atender a Guarda Municipal. Essa é uma das missões do deputado, trazer recursos para os seus municípios para que possa ser investido em saúde, segurança, agricultura, educação. E hoje nós estamos fazendo a entrega de um automóvel aqui para a Guarda Municipal. Faça um bom uso. Obrigado. Vocês já perceberam que a nossa agenda é feita de muitas atividades. Essa praça é uma praça aqui do bairro Santa Maria e nós destinamos para a Prefeitura Municipal de Chapecó 100 mil reais. A revitalização já deu início e por isso nós estamos aqui com o nosso vice-prefeito, Itamar Agnoleto, que vai falar do trabalho que já foi realizado aqui. Nós, em nome da comunidade aqui do bairro Santa Maria, comunidade chapecóense, estamos muito gratos com esse empenho de recursos, por vossa excelência, aqui no bairro, o que veio agradar toda a comunidade com a revitalização da praça. Música 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 Estamos chegando aqui na Câmara de Vereadores de Pinhalzinho, onde vamos ter uma reunião com os produtores de leite, exatamente para tratarmos da cadeia produtiva do leite. Opa, bom dia, bom dia. Tudo bem? Fantástico que a gente está com essa, certinho. Música Nós estamos passando por um momento de grande dificuldade com a cadeia produtiva do leite e o setor reivindica uma isonomia tributária em relação ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. Santa Catarina precisa estudar esse tema, por isso o governo está enviando já a iniciativa de criar um grupo de trabalho para estudar a cadeia produtiva do leite, em conjunto com a bancada do oeste. Também vamos ter uma reunião no sentido de encontrarmos caminhos através desse grupo de trabalho para que nós possamos avançar, dar competitividade, dar segurança jurídica, tanto para o produtor rural, para a indústria e também para o mercado. E o estado de Santa Catarina precisa dar uma resposta a esse setor da cadeia produtiva do leite. Música Eu conheço ela. Tudo bem? Tudo bem. Deputado Altair, tudo bem? Muita satisfação. Eu recebo a primeira vez um deputado na minha propriedade e como secretário também. Nós somos um ser humano aí. Olha só. Normal, como todos nós. Isso é bonito demais. Que bom, que bom. Os sinales que ele gosta do interior, eu acho. É, luta pelo agro. Sou técnico agrícola, né? Ah, técnico agrícola. É, me criei no interior. Que bom. Conheci luz elétrica quando tinha uns sete anos de idade, mais ou menos. Olha só. É, bem interior mesmo. Bem no interior mesmo. Mas eu conheci a luz elétrica também, mas eu tinha o quê? Quatro, cinco anos. Aham. Nós tínhamos uma roda de água, tocado a água, moinho e luz. E o hospital de pinhalzinho vinha ali para ligar a bateria. Olha, então o senhor foi pioneiro na luz aqui. Pioneiro. Olha só. Lá depois, quando entrou a luz, a celeste, foi uma festa para nós, tá louco? Revolucionou, né? Revolucionou, revolucionou. E agora temos mais uma revolução aqui, que é a internet com fibra ótica. Com certeza, né? Porque eu estava comentando esse dia, até a comunidade tinha um sinal de internet, mas havia rádio, né? Sim, com antena. Mas que nem nós aqui era ruim. Se tinha um ouro, algumas árvores na frente, o sinal já caía lá embaixo. Ah, não tinha como. Daí, para nós, solucionou o problema agora foi a fibra, né? Porque agora, 100%. Porque eu sei que a minha filha tem escritório na cidade. Hora de folga, ela vem trabalhar aqui com esse meu sinal de internet, que nem no escritório dela. Oh, que maravilha! Mas o que faltava para nós foi esse sinal, né? Na fibra, né? Porque a gente sabe, toda a vida a gente foi agricultor, né? Para nós, tinha uma dificuldade para nós ser alucinados, através de compras, né? Hoje, tu pesquisa preço antes de fazer uma compra, não adianta, né? Exato, é. Desde medicação, insumos, tudo, a gente lida com animais de leite, né? Que tocou na internet, que abriu na hora, rapaz. Olha aí, olha aqui, ó. É, antes não dava. De alta velocidade. Alta velocidade aqui, ó. E para tudo a gente precisa. Às vezes, nem ligação a gente não precisa. E tu abriu ela, não está. Oi, Thay, tudo bem? Aqui é o teu pai, ali, ó. Nós estamos com a turma do estado ali, eles querem almoçar tudo com nós hoje. O que tu acha? Vai demorar para vocês virem aí? Tua filha já está preocupada aí, ó. Olha aí, ó. Mas olha só, Cacá, ela está preocupada aí. Que chique, ó. Isso é chique. Já está mandando as mensagens aqui, ó. Olha aí. A foto já chegou, tudo acontecendo instantaneamente. Mas fechou, né? Fechou, temos. Fechou. E o Wagner? Olha o Thay, foi uma satisfação muito grande. Acabamos de chegar aqui na Prefeitura Municipal de Nova Erechim. Nós estamos aqui, vamos fazer uma visita ao prefeito. Várias emendas foram destinadas para o município, para calçamento, para compra de equipamentos agrícola, balança para pesar o gado, reto de cavadeira. Várias ações, através do mandato, foram atendidas aqui para o município de Nova Erechim. O nosso município, Lans 64, quando meu pai e eu vim morar para cá em 1956, com 11 anos, nós realmente fomos desbravados aí, com o nosso município, praticamente com 95% de italianos. os italianos, oriundos do velho Erechim, e antes disso, então, lá da Serra Gaúcha, esses mereciam ter uma referência. E junto com a Associação Italiana, a gente fez um trabalho muito importante aqui no município, com a conscientização, nosso prefeito era vereador na época, contribuiu também com a lei, e hoje nós somos a capital de italianos de Santa Catarina. As inúmeras emendas que a gente conseguiu durante esse mandato, né, e a gente quer agradecer também ao deputado, são muitos milhões aí que a gente conseguiu fazer chegar até o município, através do governo do estado e deputados, né, que estão fazendo a diferença para nós aqui, para a nossa população toda, né. O bom é que a vinda desse recurso, primeiro que a infraestrutura do município fica melhor para prestar os serviços, e as obras vão acontecendo, e com isso, melhora a qualidade de vida de todos, né. Muito obrigado, prefeito. Conte com o nosso apoio, com o nosso trabalho, conte com a Assembleia Legislativa, nós estamos aqui para somar esforço e gerar resultado em conjunto. Eu só agradeço aí a parceria com o município. Muito obrigado. Eu passava aqui, eu dizia para ele, tio, eu vou trazer calçamento aqui para Tuaruá. A primeira emenda, quando eu for prefeito, eu vou calçar Tuaruá. Ele dizia, mas será, não acredito. Tu nunca acreditou, né? Não, não, não. E os vizinhos deles aí também não acreditavam. Aí agora, ó. Que bom que nós estamos podendo realizar o sonho aqui da comunidade. Pronto, é um prazer. E a obra está feita. Aqui é, foi a deputada que trouxe. É a nossa emenda. Nossa emenda. É fraco esse nome. Não, emenda para o calçamento aqui da comunidade, com o resto de cavadeira, balança pagada, para equipamento agrícola. Porque aqui no nosso município depende da maioria da agricultura, né, prefeito? Nós temos o caminhão que a gente comprou pela emenda da Altaí. que é lá em Maravilha, para colocar o tanque, para puxar em cerca. Isso é o que eu gosto de fazer. Mas amanhã ou quarta-feira, para chegar, é a escavadeira, que lhe ajudou também. Também. Olha só. Tem uma emenda de calçamento para a Guavirova, gente. Também aqui para frente. Também por lá. Também. Tem outro por dentro, o Teir Silva, ou só ele? Não tem só ele, mas é bastante trabalhador. E hoje os nossos trabalhos chegam ao fim. Nós estamos aqui na estátua do Desbravador. É uma homenagem aos colonizadores, aos imigrantes que colonizaram o Oeste de Santa Catarina. Aqui, a Praça Coronel Bertazzo é um marco da colonização do Oeste de Santa Catarina. E o programa Na Estrada fica por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi um dia maravilhoso. Eu nasci no município de Major Jarsino, no interior de Major Jarsino. Fica na comunidade Boa Esperança. Tive a oportunidade de estudar. Meus pais trabalhavam na madeira e na agricultura. Tive a oportunidade de estudar. 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 Tive a oportunidade de estudar.